No mercado desde 2011, a Dacor é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com uma equipa experiente em trabalho temporário, prestando também serviços de recrutamento e seleção e de consultoria em recursos humanos. Com agências em Portugal e em França, a Dacor tem agora também uma nova agência, na Avenida dos Descobrimentos, em Vila Nova de Famalicão. Bem, é um jogo difícil contra uma equipa que tem feito uma segunda volta extraordinária, muito boa, a equipa de Lachans aumentou muito bem a sua produtividade, mas voltamos àquilo que é normal, seis jogos, seis finais, e é isso que o Trofense tem que interiorizar, estando na frente do pelotão do nosso campeonato. Portanto, somos nós os primeiros do campeonato da manutenção e, portanto, cabe-nos a nós, nos próximos seis jogos, termos a capacidade, a consistência e, fundamentalmente, a vontade e a determinação para termos algo muito importante, que é uma performance mais constante. e estou a falar, nem é preciso recuar muito, do último jogo em que fizemos uma primeira parte não muito boa, conforme eu fiz de alusão e conforme eu demonstrei o meu descontentamento público e também aos meus jogadores e, depois, uma segunda parte extraordinária. E eu quero-me agarrar, efetivamente, àquele passado mais recente, é a última imagem aquela que fica e a última imagem da segunda parte em vê-lo de conto foi muito boa, uma boa resposta. Pena não ser capitalizado em pontos. O Trofense tem conseguido fazer boas exilições, o Trofense também tem momentos bem conseguidos. Será que também tem faltado, se calhar, outras coisas, mas também tem faltado um bocadinho de aquela música da sorte? A felicidade é algo que isto é um jogo, a própria vida nós precisamos de felicidade, mas isso é algo que nós temos que procurar incessantemente. Muitas das vezes a felicidade vem até a nós, se a nós fazemos nada por isso, outras vezes nós temos que a procurar. E é nessa ideia que eu acho que nós também temos que ter isso. Nós somos a segunda melhor defesa da segunda volta, por exemplo, e mesmo assim temos muitas grandes penalidades contra. Temos definido, aliás, nos últimos jogos, temos definido golos com grandes penalidades, com algumas coisas que também não ocupa a nossa, mas também ocupa a culpa que não é nossa. De qualquer maneira, o que é mais importante é a determinação. Os jogadores sabem, e todos nós sabemos, que dependemos de nós, que temos esta noção, e principalmente quando um clube como o nosso, que está ao primeiro ano aqui na segunda liga, e que vai em Vila de Conde, e tem uma falange de apoio, uns adeptos conforme tiveram, foram inexcedíveis no apoio, que tiveram uma resposta no final do jogo, que só tem que nos motivar. E, portanto, eu sinto-me motivado, os meus jogadores também têm que se sentir motivados, e, portanto, é só jogar. Agora é a altura do jogar. O Leixão está a meio da tabela. Jogar e ganhar, não é? O Leixão está a meio da tabela, pode, se querer, um resultado positivo aqui na próxima, garantir pelo menos a continuidade na segunda liga. Tem receio que isso possa... Não, não, eu... Para já o... O Leixão já tem a manutenção garantida, isso é outra coisa. Agora, isso são contas do outro Rosário, não são as nossas contas. Aquilo que nós queremos, se quiser, se falar em felicidade, nós queremos ter a felicidade que tivemos na primeira volta no mesmo ciclo de jogos. Portanto, é só isso que o Petrofense precisa ter, é essa felicidade que teve no mesmo ciclo de jogos, curiosamente, na primeira volta. Portanto, não nos... Nós respeitamos muito o adversário, o adversário, eu já disse isto, aliás, o grande homenagem... que o grande louvor que eu posso dar ao adversário é que tem feito... É uma das melhores equipas da segunda volta, ponto. Agora, não tem... Isso aí não há como esconder. Agora, o que é mais importante somos nós? E volto a dizer que continuo a pensar que cada mau resultado, por exemplo, dos nossos adversários, não pode, por si só, satisfazer-nos, não é? Nós temos é que fazer o nosso para... porque, como nós temos visto, maus resultados acontecem em todo o lado e em toda a gente. Agora, eu estou um bocado... Não digo zangado, mas estou um bocado farto é de... Quando se olha para a tabela classificativa ali em cima, é o erroado que está mais bem colocado. E quando se está cá em baixo a falar da tabela classificativa cá de baixo, aparece que são os outros clubes que estão cá em baixo que estão melhor classificados que o Petrofense. E não é verdade. Para o nosso campeonato nós vamos em primeiro. Como o Rio Algo para o campeonato da seguida vai em primeiro. Se quisermos, em termos de esperança, de vontade, eu... Obviamente nós queremos mais, 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 mais. Mas temos que ter essa noção. Agora, temos que dar mais um bocadinho ainda. Mais um bocadinho ainda. Porque esta gente merece, a trofa merece, os adeptos, volto a dizer, é um clube extraordinário, de uma educação extraordinária, de uma exigência, mas de uma exigência com a educação. E isso é que é fundamental nós presentearmos esta gente. O que é que nós queremos? Faltam seis jogos. Se isto puder ser resolvido em dois, não quero que seja resolvido em três. Se tiver que ser até o último jogo, vai ter que ser o último jogo. mas temos é que tentar fazer uma coisa que nós lutamos e trabalhamos todos os dias, que é lutar para vencer e ter essa felicidade. Essa mensagem, tem conseguido fazer chegar aos jogadores esta semana que eu digo que tenham vontade de insistir nessa importância de... Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, a mensagem passa sempre, até porque eu... Eu, quando falo, falo claro, até consigo falar em francês e espanhol e inglês. Portanto, algumas línguas posso falar. E, portanto, e nesse aspecto, a mensagem passa claramente. A única coisa que lhe posso dizer é que não é uma questão de mensagem, de passar ou não passar. Eu acredito muito naquilo que é a vontade dos outros, a sua, a minha, a de quem está aqui presente na sala, a de cada jogador, mas acredito muito numa coisa que é importante. A sua opinião, a sua mensagem e a minha mensagem valem por si só uma. A mensagem de um grupo é muito mais forte que a mensagem de um indivíduo. E, portanto, é aí nesse aspecto que nós temos que perceber. Agora, não vamos estar aqui com... Sempre com qualquer dia, estamos aqui sempre com demagogias, com isto, com aquilo. Não há que esconder. Temos muita coisa que temos que melhorar. Agora, temos muita coisa que nos podemos agarrar de forma positiva, não é? Porque não é uma equipa qualquer que joga a segunda parte conforme jogou em Vila de Conte. Não é uma equipa qualquer que joga contra os Chaves da maneira que jogou também na segunda parte. curiosamente. Não é uma equipa qualquer que tem a saúde física que nesta altura tem. Tem a saúde, na verdade, de lutar contra a adversidade. Agora, esta equipa não pode, muitas das vezes, esquecer-se daquilo que pode dar. Eu acho que é o termo. esquecer-se daquilo que pode dar. Não pode perder a identidade. Não pode mudar paradigmas de jogo. Não pode mudar paradigmas de, não é de falta de atitude, mas de ter a atitude forte em relação ao jogo, no sentido da sua própria defesa. Que é a defesa da sua própria honestidade intelectual e honestidade de identidade. e é nisso que é importante só manter. Portanto, se nós mantivermos essa postura com a tal pontinha de sorte que falou e nós não temos tido, nós não temos tudo, não temos tido, de qualquer maneira, eu acredito naquilo que é a roda. Isto, a roda vai, vai, vai e, portanto, temos que ter, procurar essa felicidade e sentimento, com tudo, com muita garra, com muita dinâmica, deixando o sangue e o suor nas que mais aos.